Olá pessoal, meu nome é Bransildes, sou médico urologista e hoje eu vou falar para vocês um pouco de cálculo renal. Cálculo renal ou pedra nos rins, a famosa pedra nos rins, é muito prevalente na população. Tem estudos que mostram até 15% de incidência na população. São mais comuns em homens e raça branca. O cálculo renal nasce dentro do rim, ele é formado a partir de deposição de cristais que a gente naturalmente tem na urina e quando esses cristais se depositam e se aglomeram no interior do rim, eles formam o cálculo renal. Tem algumas pessoas que tem uma tendência maior a ter cálculo renal, tem o fator genético que é muito importante, mas também tem o fator ambiental. E o fator ambiental está muito ligado à obesidade, à dieta, uma dieta rica em sal, uma dieta rica em proteínas, isso tudo predispõe à formação do cálculo renal. E o mais importante, o fator ambiental mais importante é a baixa ingesta hídrica. Então, aquelas pessoas aí que tomam pouca água, fiquem atentos, vocês estão sob o risco de formar cálculo renal e ter uma possível cólica renal. Mesmo aquelas pessoas que têm a genética para poder formar o cálculo renal, se essas pessoas tomarem bastante líquido, a chance de elas desenvolverem o cálculo renal diminui bastante. Então, aqui, só para poder mostrar para vocês, essa figura aqui mostra a anatomia do aparelho urinário. Então, aqui a gente tem o rim, que é o órgão que produz a urina, que filtra as excreções do sangue e produz a urina. Logo depois do rim, a gente tem o ureter, que é o canal que conecta o rim à bexiga. A bexiga, que é o reservatório de urina, onde a urina fica armazenada. E quando a bexiga está cheia, o paciente urina. A maioria das vezes, o cálculo renal, às vezes, não demanda de nenhum tratamento cirúrgico. Às vezes, só mudança do estilo de vida, melhorar a dieta, para poder prevenir a formação de novos cálculos renais. Quando o cálculo renal precisa de cirurgia, a gente tem basicamente três tipos de abordagem. Uma abordagem endoscópica, que é feita pelo canal da urina, que é a mais comum, onde a gente pode utilizar a tecnologia do laser para estar fazendo a fragmentação desses cálculos. A abordagem percutânea, que a gente entra com acesso pela pele, para poder acessar o cálculo dentro do rim. E a cirurgia aberta, a cirurgia convencional, que cada vez menos a gente tem utilizado. Isso devido ao diagnóstico precoce desses cálculos renais, pegando os cálculos renais em tamanhos pequenos, onde a gente consegue resolvê-los de forma endoscópica, de forma ou percutânea. O cálculo renal, quando a gente trata o cálculo renal, na verdade, a gente está tratando uma complicação, ele já está formado. Então, o ideal é prevenir. E basicamente, tomar bastante líquido, manter a urina sempre com a cor clarinha, transparente, diminuir o sal da dieta e moderar na ingesta de proteínas, são os principais fatores protetores para prevenir o cálculo renal.